Eu trabalho com a terapia dos dragões, até vou buscar daqui a pouco pra você ver, há mais de cinco anos. Bem legal. Bem fascinante. Bem pertinente. Tem os baby dragão, tem muita coisa que a gente vai deixando, né? Você vai aprendendo e você vê, né? Ela tá vindo tudo à tona agora de novo. Sim, com certeza. E é verdade mesmo. É bem interessante. Então, o que é os dragões? Os dragões... Tem o dragão também extraterrestre. É o Sikars. Eles são negativos, tá? Tem dragão negativo também. Existe. Felizmente. É o Sikars. Sikars, eles realmente parecem com dragões. Eles têm asas, eles têm cara de dragão. Lembra? Vem também da constelação de Dracos, que em grego significa dragão. Eles estiveram aqui. Eles são a cabeça dos reptilianos. São os líderes. São os maiorais. A realeza dos reptilianos. Eles têm asas. Eles têm cauda. Então, eles têm uma aparência bem semelhante com os dragões. É preciso chamar os draconianos, né? É. Os draconianos que aqui viviam. E eles viviam em cavernas. É interessante que, se você procurar, por exemplo, nas histórias tidas como míticas da Idade Média, tinha sempre uma princesa, tinha que fazer sacrifício de virgens jovens para dragões, e eles viviam em cavernas. E os Sikars vivem em cavernas. Se você pegar, por exemplo, o testemunho do Stephan Shua, falecido, super soldado, que combateu os Sikars. Isso é testemunho pessoal. Ele fala, realmente, que ele trabalhou no serviço de criatura espacial. Ele lutou contra os Sikars, na Malásia. Ele resgatou pequeninos que estavam sendo levados para essas montanhas para servir de alimento. Porque eles se alimentam, realmente. Eles veem o ser humano como um banquete. Eles se alimentam da carne humana. Coisa realmente horrenda. E eles gostam de pequeninos. De preferência. E eles levavam de caminhões e ele foi resgatar esses pequeninos. O Stephan Shua, que foi entrevistado pela Helena. Foi, realmente, uma entrevista bombástica. Tem mais de 150 mil views. esta live. Ele era um militar, quando vivo. General Stephan Shua. E ele também esteve em operações na China. Então, ele fala como esses seres são terríveis. E eles vivem em cavernas. E a gente vê os contos dos dragões da Idade Média. Eles vivem em cavernas. Olha só o paralelo. Então, tem verdade nessa história. E falam que os deuses antigos, eles queriam oferendas. Tinha que fazer sacrifício. E, geralmente, de jovens. Já ouviu falar do sacrifício das virgens? É bem conhecido. De várias culturas. Dos maias. Dos sumérios também. Da antiguidade. Isso é bem conhecido. Era isso. Eles tinham que oferecer. Para a cara. A ira dos dragões. No caso, era o Sikars. Eles tinham que oferecer esse sacrifício. Isso acontecia. Agora, existem os dragões positivos. São os dragões que vivem... Censa, Demis. Esse é o Baby Dragão. São os baralhos que trazem a mensagem com as essências. Que você coloca, né? Fazer um gradeamento. Com as essências dos dragões já positivos que você está falando agora. Tem o Baby Dragão. Cada um traz uma mensagem. Tem os nomes. Baryum. Raibon. Gain. Diamonde. Olha só que interessante. Isso tem cinco anos atrás. Eu e a Karen fizemos esse curso dos dragões. É legal. Sim, sim. Foi muito interessante. Agora, você falando, eu falei, nossa, olha só. Sim, os dragões intraterrenos, eles são os guardiões da natureza e de Gaia. Então, eles são sábios. Eles têm muita sabedoria. Quem tem contato com esses dragões consegue realmente ter respostas para tudo que precisa. Então, o que o Wagner falou tem fundamentação total. Esse tipo de terapia realmente é muito válido.